O prazo final para transferência de títulos, emissão de novos títulos e regularização com a Justiça Eleitoral é nessa próxima quarta-feira, dia 8 de maio, e aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Confresa está acontecendo um mutirão do cartório eleitoral e o cenário que a gente encontra nessa segunda-feira é de fato de muitas pessoas que vieram procurar pelo atendimento. A recepção aqui da Câmara está emitindo aí as senhas para que as pessoas possam ser atendidas então esse atendimento ele acontece mediante a senha, o pessoal vai ter que esperar o momento da sua senha ser chamada e é claro que para passar por esses atendimentos é importante trazer a documentação necessária. No caso dos documentos pessoais seria aí um documento com foto, que pode ser um RG ou uma carteira de motorista é necessário também um comprovante de residência, sendo aí aceito conta de luz, conta de telefonia, conta de água e se a pessoa não tiver nenhum desses comprovantes ele pode estar vindo aqui que o pessoal vai estar orientando qual é os documentos necessários aí para a comprovação de residência. Lembrando que para as pessoas que vieram recentemente para a Confresa é importante comprovar aí três meses de residência no município. Como eu já tinha dito, está acontecendo o atendimento mediante a entrega de senhas, né? Que começa a partir das oito horas da manhã, segue até o meio-dia com pausa para o almoço de uma hora retorna os atendimentos a uma da tarde e segue portanto até as dezessete horas. Para os adolescentes que têm 15 anos de idade e completam 16 até o dia 6 de outubro, que é quando acontecem as eleições municipais eles também podem estar vindo aqui na Câmara Municipal para fazer a emissão do seu primeiro título, tá? Então é importante aproveitar para ficar em dia com a justiça eleitoral e é claro, exercer o seu direito a voto nessas eleições municipais. Vale lembrar novamente que o mutirão segue até a próxima quarta-feira, dia 8 de maio, né? E as pessoas devem aproveitar esse prazo aí para poder ficar em dias com a justiça eleitoral e votar nas eleições.